BASTIDORES DA COPPA EXCLUSIVO COM RICARDO CETION Mais uma vez é o futebol que manda aqui e no Brasil e os Emaês vamos falando de dentro do estádio Califa, o estádio mais importante do mundial, o estádio que hoje recebe a Alemanha e Japão, estamos no intervalo desse jogo e nós voltamos a falar com vocês sobre aquilo que acontece por aqui e obviamente que dentro do estádio vamos falar um pouco menos porque temos os nossos vizinhos que nem sempre são os mais simpáticos e é sobre esse tema que a gente está falando, já foram contadas pelo menos 4 oportunidades em que torcedores israelenses e jornalistas também de Israel foram, como dizer, tratados com um pouco de animosidade. Eles foram às vezes até xingados e a última manifestação foi de alguns palestinos que falaram para que esse pessoal de Israel volte para casa. Os números sempre são menores, nós estamos confirmando, cerca de 4 mil israelenses estão aqui torcendo e outros 4 mil árabes israelenses. O Japão e a Alemanha vão começar o segundo tempo e nós voltamos para mais um boletim do Brasil Zemaêjo da Copa do Mundo. Salam Aleixo.